Muito bem, você deve saber que Toninho Tornation, Neto Tomás Turbano e Cid Cleijantas participaram do elenco das pegadinhas da RedeTV. Mas por que os três não estão mais na emissora? Foi a pandemia? Covid-19? O que aconteceu de verdade? Nossos heróis estavam gravando na praia quando Toninho Tornado disse ter visto Senhora Milkan, presidente da RedeTV e um dos donos da bagaça, tomando seu suflete e passeando com a família no litoral. Assim, os três irresponsáveis deixaram tudo o que estavam fazendo e foram atrás de respostas. Amigão, senhor? O senhor mandou a gente embora da RedeTV? Isso tudo você vai ver neste vídeo. Curte, compartilhe e se inscreva no canal que eles estão desempregados. Segura aí, segura aí. O que foi? Esse caralho? Estou gravando a abertura, viado. Calma, Daniel Albuquerque e o Amilcar aqui, andando. O quê? Daniel Albuquerque e o seu Amilcar. Andando aqui agora na avenida aqui da praia. Tira, sério? Agora. É sério mesmo? Sério, viado. Ah, é tomando teu cu. Sério, viado. Vamos aqui comigo. O seu Amilcar, o dono da TV. Amilcar, o dono da TV, da RedeTV, cara. Você é louco? Vamos lá. Então vamos lá fazer um vídeo com ele? Vamos. Aonde ele estava? Está lá, está vindo para lá. É sério, vamos lá. Vamos, vamos, corre, sonho. Ele estava onde? Ele estava onde? Mas aonde você viu? Sério mesmo? Aqui, velho. Estou falando sério, né, então? Pô, não estou brincando. Aqui, olha. Mas você é o Amilcar mesmo aqui na praia? Eu não conheço o seu trabalho. Eu fiquei sete anos na RedeTV, né, velho? Não, eu estou ligado, mas você não está zoando não, né, filha da puta? Não estou, mano. Eles estavam indo na calçada. Se você estivesse zoando, eu estava fazendo um bagulho ali, é sério. Mano, você estava fazendo as chamadas. Você achou que eu ia tesourar? A Amilcar e a Dani, eles estavam vestidos de praia? Nesse sentido aqui, não, não estava de praia. Estava de roupa. Caralho, você está na praia ou você não está na praia? Estava de roupa normal isso. Ele, ela. Olha, colocou para vocês, olha. Depois se faz, eu estou estressado. De certeza que é pegadinha do Toninho. Mas não é, não é, não é. Se for, vai ser engraçado, mas é muito filha da puta. Beleza, então. Só que é o seguinte. Se for, então, vou falar um negócio aqui agora. Então vai. Então se for, se for o seu Amilcar, eu não paguei a pizza na praia lá em Itaiaém. E se for o seu Amilcar? Eu pago um jantar para nós. Você vai pagar um jantar? Eu pago, oxe. Você vai pagar um castigo, isso sim. Você está gravando isso mesmo, senão? Lógico. Você viu aquela Daniela Albuquerque passando aqui? Sabe aquela menina que aprendeu? Sensacional. Da RedeTV. Não, não viu. Você não viu? A Sanella e o esposo, a Amilcar. Você não viu? Beleza. Eles passaram para cá? Passou. Mano, obrigado, velho. Valeu. Tamo junto, moleque. Obrigado. Valeu. Mano, ele não passou não, velho. Ele passou por aqui, velho. Valeu? É ele, vem, caralho. Só o Amilcar. Caralho. Ele não. Não foi, mano. Desculpa. Eu pensei que era o Amilcar. Eu pensei que era o Amilcar. Puta, irmão, desculpa, cara. Eu te explico. É que a gente acabou. A gente está procurando uma pessoa de qual você parece um pouco. Parece uma caramba. Desculpa mesmo, cara. Qual o seu nome? Leonardo. Leonardo, bate aí. Desculpa. Desculpa aí, velho. A gente não vai achar ele não, mano. Ô, senhor Amilcar. Tudo bom, rapaz? Tudo bem? Tudo bem, Dani? Ô, senhor Amilcar. O senhor mandou a gente embora da RedeTV, bicho? É. A gente trabalhava lá com o João Kleber. O senhor mandou a gente embora, pô. Tentando pegar o auxílio emergencial. Aí não consigo, pô. Eu não mandei ninguém embora. Eu não mandei ninguém embora. Tudo bem? Tudo bom, você? Tudo bom. Vamos voltar pra lá com o João Kleber. Como é que está o senhor aí, pô? É, nós estamos junto. Fala, Dani. Tudo bem? Senhor Amilcar, vamos fazer um combinado aqui, ó. O senhor contrata a gente, aí a gente trabalha durante um ano, aí o senhor triplica o salário da gente, a gente bota o João Kleber pra trabalhar com a gente, dá uma força aí. Valeu, Amilcar. Um abraço. Valeu, senhor Amilcar. É isso aí, encontramos nada mais, nada menos que a Amilcar. Presidente da RedeTV. Presidente da RedeTV. A gente estava gravando aqui, eu não vou mentir, não. Eu achei que estava de sacanagem. Não, como? Pensando que era pegadinha? Eu pensei que era sacanagem sua. Ô, papai, ganhei o jantar, né? Não, tudo bem. Vou pagar o jantar com gosto, porque eu acho que a gente, com esse vídeo, a gente vai com certeza conseguir. Eu quero que você, que está assistindo esse vídeo agora, suba uma hashtag, a seguinte hashtag. É, manda. Neto Tonice de Clay Show. É o novo programa da RedeTV com o apoio do seu Amilcarim. É nóis que tá. Tá, moleque.